Fala arteiros, tudo beleza? Aqui é Rafael Mello e você está no Iron Arts. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu te perguntar, quer melhorar a sua visibilidade nas redes sociais? YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, seja qual for. E você sabia que a foto do seu perfil pode te ajudar nisso? E é pensando nesse detalhe que vou te mostrar como dar uma tunada na sua foto e assim conseguir atrair muito mais seguidores. Quer aprender? É claro! Vem comigo! Então vamos lá, gente. Para fazer esse efeito nas fotos, usando o Photoshop, nós precisamos ter um arquivo no tamanho 1080x1080 pixels. Vamos verificar o tamanho. Canva, Size, 1080x1080. Um arquivo padrão para imagens de perfil. Após isso, nós temos que inserir a foto que a gente vai escolher. Uma foto sua, uma qualquer foto. Eu vou pegar uma foto que eu já salvei. Está aqui na minha área de trabalho. Cliquei na foto. Cliquei em abrir. Ela vai abrir aqui por cima do meu arquivo em branco. Essa é uma imagem da internet, que eu peguei uma foto qualquer. Essa foto eu preciso colocar em cima do documento. Clique, segure e arrasta. Ela ficou grande, porque a resolução dela é muito alta. Então nós precisamos diminuir essa foto. A original eu posso fechar. Vou aumentar aqui a área do documento. E eu preciso diminuir essa foto, certo? Eu vou dar um Ctrl T para selecionar esta imagem. A imagem ficou grande, ok? Eu tenho que diminuir essa imagem para que fique melhor, proporcional. Eu seguro o Alt do teclado e vou diminuindo, para não distorcer a imagem. A imagem ficando do tamanho ideal. Vou dar mais um zoom aqui para verificar se ficou bom. Para mim ficou bom aqui. Feito isso, nós temos que deixar aí uma camada só. Temos aqui em Layer, que é a camada. E Flat Image, achatar a imagem. Ficou uma camada só. Vou desbloquear. Dou um clique no cadeado. Pessoal, essa aqui não é aula de Photoshop, tá? Esses recursos aqui é para quem já tem um conhecimento no Photoshop, tá bom? Vamos lá. Para a gente continuar, nós temos que escolher a ferramenta Elipse. E clicando com o botão direito aqui, a gente tem várias formas e vamos escolher o Elipse. Posicionando o cursor do mouse no canto do quadrado, segurando a tecla Shift, nós clicamos e seguramos. Vai se formar um círculo perfeito. E eu tenho que deixar do tamanho do arquivo, do tamanho do quadrado, ok? Aí eu posso ir ajustando com o mouse, ok? Para ele ficar certinho ali, de acordo com o arquivo ali, essa foto quadrada, tá bom? Feito isso, já dou um Enter. Só que aí a máscara, ela ficou por cima da foto, ok? Temos que inverter essa posição. A foto tem que ficar por cima, tá bom? Clica na imagem, segura e arrasta. Ela fica por cima da Elipse, ok? Agora nós vamos criar, criar essa máscara, fazer com que fique no formato de máscara. Clico no botão direito, vou escolher a opção Create Clipping Mask, né? Ele já apagou o fundo e ficou só a foto com formato redondo. Agora nós vamos, vamos começar a fazer o efeito. Dá um frufruzinho aí na imagem. Vamos clicar na camada da Elipse e nós clicamos em Fx, que são os efeitos, ok? Agora nós vamos escolher Stroke, ok? Abre a janela dos efeitos e a foto já aparece um efeito ali, ó. Já tem uma cor lá. Aqui em Size, é o tamanho que você quer da borda, do efeito. Tá? Conforme eu vou mexendo, ele diminui ou aumenta, tá? Isso aí é de acordo com o gosto de cada um. Ok? Aumento e diminuo. Ah, mas eu quero mudar a cor, não gostei. A gente clica em Color, abre a janela da paleta de cores e escolha a cor que você quer. Dá um OK. Tem uma coisa legal que dá pra fazer também, que são os efeitos de degradê, tá? Cor sólida. A gente clica em Gradiente. Aparece esse método degradê, mas tá preto e branco, né? Então, o que que acontece? A gente escolhe uma tonalidade. Vou pegar um tom de verde aqui. Dois cliques na régua do degradê. Aparece uma outra janela. E eu vou dar um clique. Olha que legal. Se eu clicar aí embaixo, aparece aquele tom de verde que eu escolhi. Aí eu posso voltar na paleta de cores ali de novo. Escolho outra tonalidade. E essas tonalidades vão aparecendo no arco ali, ó. Eu posso colocar quantas cores eu quiser, gente. Olha que da hora. É só clicar aí embaixo. Dois cliques no quadradinho e aparece de novo a paleta de cores. Aí eu vou inserindo cores. Vai ficar na tonalidade que você escolher. OK? Clico de novo. Clico uma vez. Escolho outra tonalidade. E aí eu vou colocando. Vai ficando colorido de acordo com o que vocês quiserem. Ah, mas não quero. Se eu vou clicando para baixo, tirando, se eu não quiser mais, ó. Volto para o método original. OK? Mas eu não gostei desse preto não. Vou mudar aqui, ó. Vou pôr um azulzinho, um verdinho. Colocar mais um azul, uma outra cor. Escolhi um amarelinho. Dou um OK. OK. Posso aumentar. Vou diminuir. E eu... Tá pronto. É isso aí, galera. Dou um OK. Nada de salvar. Ó, tá selecionado ainda. Dou um Enter. Clico em File. Save As. Eu gosto de salvar sempre em PNG. Vou salvar como foto perfil. Beleza? Salvou. Dou um OK. Está pronto a sua foto. É só colocar no perfil das suas redes sociais. É isso aí, galera. Espero que tenha te ajudado. Se gostou, curte. Compartilhe o vídeo. Espero que vocês possam ter curtido o vídeo aí. Beleza? Então, até a próxima. E fui, galera. E aí E aí E aí